Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo um conteúdo que muitos me pediram com relação à hepatite misteriosa. Farei previsões e comentários a respeito dessa doença que está realmente causando temor em muitas pessoas. Mas antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do vídeo. E você também pode me procurar pelo WhatsApp para participar do nosso ritual de Afrodite, o ritual do mês de junho para amor e prosperidade. Caso você esteja vendo esse vídeo em outra época, em outra data, esse vídeo vai ficar gravado no YouTube, você pode me procurar para participar do ritual do mês. Cada mês nós teremos um ritual diferente aqui no nosso canal, sempre para finalidades maravilhosas e finalidades diferentes que vão trazer de uma forma muito positiva para a sua vida uma melhora. Bom, também convido você a se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Curta, comente, compartilhe com amigos e familiares, seja membro do canal para receber benefícios exclusivos. Na descrição do vídeo você também vai encontrar os links do Grimório de Afrodite, que é um livro online que eu escrevi com magias para a vida amorosa, som da prosperidade, som de abundia, mantra de laxmi, produtos mesa posta sofisticarla, mesa radiônica quântica, curso de rei que uso nível 1 e curso de rei que uso nível 2. Então, agora, sem mais delongas, eu vou utilizar as cartas do oráculo e da Deus, a minha evidência e intuição, para a gente poder fazer as previsões sobre a hepatite misteriosa. Bom, para quem não sabe, a hepatite misteriosa está atingindo principalmente crianças menores de 5 anos, mas há casos relatados também, registros em crianças maiores do que 5 anos e também em alguns adolescentes. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, já são mais de 600 casos no mundo, com 14 mortes. No Brasil, 64 casos suspeitos, é o que parece dois transplantes de fígado, tendo sido necessários por conta de tal doença. Então, vamos ver agora, com relação... Eu notei aqui algumas perguntas para fazer para as cartas, com relação a essa hepatite. Qual é a forma, de onde que ela veio? Vamos ver. É a carta da crise e as crenças a entrega à criatividade. É o que eu falo sempre, gente. Vírus é uma energia das trevas. O pessoal fala, Pedro, mas o vírus é o planeta se defendendo, é a natureza atacando o ser humano. Não, 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 não. Não mesmo. O planeta tem outras formas de atacar, de punir o ser humano, que realmente precisa de punição, que está destruindo tudo. Mas vírus não é criação da natureza do nosso planeta. Não é algo nosso. Vírus é algo relacionado a forças trevosas e espirituais. O planeta, quando atacar, quando ataca alguém, ele vai mandar o quê? Uma bactéria, algum outro tipo de parasita, pode mandar também algum tipo de desastre natural, alguma outra situação nessa direção. Agora, vírus é um ser trevoso. É uma pequena partícula de trevas, digamos assim, do ponto de vista energético e espiritual, enviado por seres perigosos e seres malévolos da espiritualidade. Vírus tem essa origem. Pelas cartas, não foi o planeta que mandou de forma própria. Vejo que houve algum tipo de alteração em algum tipo de vírus existente também. O pessoal fala muito do adenovírus. Então, houve algum tipo de alteração no vírus existente e essa alteração gerou ali como se houvesse uma mudança nele. Essa alteração gerou uma mudança significativa nele e, a partir disso, como se ele tivesse virado um novo vírus e não mais um adenovírus. É como se algo tivesse sido acrescido o adenovírus, uma fusão, digamos assim, com algo, e ele tivesse virado outra coisa, um novo vírus. Então, portanto, vejo sendo um novo vírus. A origem dele vem a partir de um vírus já conhecido, mas ele se transformou num novo vírus. Vamos ver se foi causa humana, se foi feito em laboratório, ou se foi causa realmente orgânica que gerou isso. Olha, eu vejo um dedinho de algum tipo de influência negativa de seres estrevosos encarnados também. Além dos seres estrevosos da espiritualidade, algum tipo de energia negativa que ajudou, que colaborou para esse vírus se propagar, algum tipo de questão humana. Na carta da responsabilidade, a individualidade, a traição e os ciclos. Algum tipo de intervenção humana nessa história. É o que eu falei lá atrás. Falei meses atrás, antes de ficar famosa essa hepatite misteriosa, eu falei que haveria um problema relacionado a crianças, algum problema de saúde relacionado a crianças. Depois eu falei também que haveria um problema relacionado a águas, algum tipo de tentativa de envenenamento em massa, sobretudo para crianças. Algum tipo de novo vírus que seria feito nessa direção do laboratório. Então, vocês juntem essas previsões com o que eu estou falando agora. Porque realmente eu vejo esse vírus tendo se transformado em outro vírus. Agora o adenovírus virou outra coisa. E, com relação a isso, teve alguma pontinha de intervenção não só orgânica e espiritual, mas também do ser humano. Bom, por que? As pessoas têm perguntado, Pedro, por que isso está afetando só as crianças ou os adolescentes? Por que só os mais jovens? Teremos casos em adultos? Teremos, sim, casos em adultos. Serão mais espaçados, mais raros, mas ocorrerão alguns casos em adultos. Poucos. A grande quantidade vai se concentrar mesmo nessa faixa etária de menos idade. E por que isso, gente? Entendam que é como se a espiritualidade negativa visse que os adultos e os idosos sofreram mais com a pandemia da Covid e os jovens e as crianças sofreram menos. Claro, também pegaram da mesma maneira, mas os números absolutos são menores, os óbitos são menores nessas faixas etárias. Então, a espiritualidade negativa criou algo específico para essa faixa etária, para justamente tentar azucrinar, atrapalhar a humanidade nessas faixas etárias. Então, é algo totalmente planejado, engendrado por forças negativas da espiritualidade nessa direção. É como se fosse algo para equilibrar, digamos assim. A Covid atacou os adultos, os idosos, e essa hepatite misteriosa atacando as crianças. As pessoas têm me perguntado também, Pedro, isso vai se alastrar? Vai ser um cenário de pandemia? O mundo todo vai ter? Vão ser quantos casos? Centenas? Milhares? Milhões de casos? Quantos casos serão? Vamos ver. A carta do Rio Isular, a inspiração e a abundância. Os casos vão crescer, sim, infelizmente, mas eu não vejo a mesma propagação que foi a Covid, por exemplo. Não vai ser essa coisa de milhões de mortes, milhões de casos. Eu acredito que chegue a milhares de casos. Chegue a alguns milhares de casos. Mas vai ser um cenário muito menos negativo do que a Covid. Até porque muitos desses casos de hepatite misteriosa vão ter ali, a ciência vai conseguir ali combater, vai conseguir ali ter algum tipo de avanço, de favorecimento. E os casos tendem a ser mais leves do que em comparação com a Covid e mais leves também em comparação até com outros tipos de hepatite, graças aos avanços da ciência. E aí já vou entrar numa outra pergunta que me fizeram. A ciência saberá do que se trata exatamente? A ciência lançará medicamentos específicos para isso? Terá vacina específica para isso? Vamos ver. As cartas mostram que sim. Eu acredito que entre o finalzinho desse ano agora, de 2022, e começo de 2023, a ciência tenha respostas mais conclusivas sobre essa questão da hepatite misteriosa. E a partir daí possam alterar algum tipo de vacina já pré-existente para a hepatite, algum tipo de medicamento também já existente, para focar apenas nessa tal hepatite misteriosa. Que corre o risco, inclusive, de mudar de nome. Essa hepatite misteriosa, eu acredito que vire algum outro tipo de nome ao longo desse caminho. O vírus será descoberto, o vírus vai ser catalogado e tudo mais. E a ciência avançará, sim, nesse período, a partir do finalzinho desse ano e do começo do próximo. Se tornará pandemia, vai crescer bastante, vai alcançar pessoas do mundo todo. Mas não será esse cenário de pandemia como é a Covid. Não vai ser todo mundo pegando. Digamos que é uma pandemia no sentido de acontecer, ocorrer em vários lugares. Mas não no sentido de ter uma explosão de casos tal como foi a Covid. Serão milhares de casos, terá crescimento, mas vai ser algo mais controlável, digamos assim, para a ciência do que foi a Covid. E outras doenças virão? Também tem perguntado... O pessoal tem perguntado isso. Baríola do macaco, hepatite misteriosa, tanta coisa nova. E outras doenças virão, gente. A espiritualidade trevosa, os seres negativos do espiritual e os seres negativos da Terra vão tentar atrapalhar a existência da humanidade como a conhecemos. Vão tentar atrapalhar, sim, a nossa vida cotidiana. Eu não gosto muito dessas coisas de teoria da conspiração, de paranoia, mas entendam que existem, sim, existem forças negativas trabalhando constantemente para atrapalhar a humanidade, para atrapalhar o nosso processo civilizatório. Algumas forças espirituais atrapalham no sentido político, das pessoas terem raiva umas das outras por conta de política, de terem ódio, de tentarem atacar a democracia, tentarem atacar a liberdade dos outros, serem intolerantes. Isso é um lado da espiritualidade negativa. O outro lado foca nessas questões virais, para tentar ceifar a vida de mais pessoas. As vidas de mais pessoas. Então, é uma coisa que nós precisamos ficar atentos, alertas, vigilantes, seguir as orientações médicas e vibrar sempre numa boa energia. Então, outras doenças virão? Sim, doenças bacterianas e parasitárias virais virão nesse ano, no próximo, com mais intensidade, sim. Mas, digamos, com mais quantidade. Vão ser menos nocivas do que a Covid, serão menos nocivas, mas virão em grande quantidade. Entendam que a pandemia do século foi e é a Covid-19, assim como a gripe espanhola foi a do século passado. Outras doenças surgiram no século passado, muito perigosas? Muito perigosas. Muito traumáticas? Muito traumáticas. Mas, nesse século, também a Covid vai ser a doença do século. Mas, para frente, daqui a muitos anos ainda, que vai surgir uma outra coisa viral, que não vai ser tão pesada quanto foi a Covid, mas que vai se propagar de uma forma bem intensa. Demora ainda anos para que isso ocorra. Agora, a pior do século é a Covid-19. Essa hepatite misteriosa, a varíola do macaco e outras doenças vão acometer várias pessoas, mas terão ali um contágio mais reduzido, digamos assim. E essas foram as previsões para a hepatite misteriosa. Se você gostou desse vídeo, um vídeo sem alarde, sem falar que o mundo vai acabar, sem falar se as coisas que o pessoal, que tem gente aí que fala que é evidente, que fala que o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar. A humanidade vai continuar. Nós precisamos vibrar sempre na positividade, termos fé e fazermos também por onde? Seguindo sempre a ciência. Eu gosto muito de crer sempre na espiritualidade e na ciência. Dá para conviver com essas duas crenças? Tá. Tá bom? Então, agradeço a sua presença nesse vídeo. Desejando marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, que está na descrição do vídeo. Também me procure para participar do ritual de Afrodite. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Curta, comente, compartilhe com amigos e familiares. Seja membro do nosso canal para receber benefícios exclusivos. Na descrição do vídeo, você também encontrará os links do Grimaldi Afrodite, curso de rei que usa nível 1 e nível 2, som da prosperidade, som de abundia, mantra de Lakshmi, produtos de mesa aposta sofisticada e mesa radiônica quântica. Um forte abraço para você. Que os deuses nos abençoem. Prosperidade sempre! Tchau! 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 Tchau!